O palanque eleitoral já foi desmontado, mas as cicatrizes da última eleição parecem ainda expostas. E Eduardo Costa, junto com a Rede Globo, parece que gera muita, mas muita polêmica. Fala galera, muita gente adora o cantor Eduardo Costa, muita gente também adora o programa Altas Horas. Mas ver Eduardo Costa na Rede Globo, depois das críticas que ele fez ao canal e à apresentadora Fernanda Lima, durante o período eleitoral, rende ainda muitas críticas, muitas confusões e muito o que falar. Eduardo Costa se apresentou ao lado de Momozinho, Fernanda Gentil, Leandro Rassun e foi bem recebido por Serginho Glosman. Contou várias histórias, até que mudou o nome de Edson para Eduardo, porque tinha muita gente cobrando ele, cobrando o Edson. Na época ele ainda não era famoso, mas o que fez bombar seu nome nas redes sociais, Twitter, Facebook, todo mundo estava falando no último sábado à noite, é que Eduardo Costa não deveria mais aceitar convites da Globo, já que ele falou tão mal da Fernanda Lima e está sendo processado por isso. E parecia que muita gente que vota no Bolsonaro, às vezes nem é fã do Eduardo Costa, estava curtindo essa coisa dele detonar a emissora, detonar a apresentadora. E aí muita gente não está gostando dele com essas duas caras, desse movimento de vai e vem. Mas Eduardo Costa pediu desculpas, disse que falou demais e que se arrependeu, mas Fernanda Lima está processando e os fãs dele não estão perdoando suas participações na Globo. O que é que você acha? Eduardo Costa deveria não se apresentar mais na Globo? A Globo não deveria mais mandar convite para Eduardo Costa? Curte, comenta, compartilha, deixa o seu recado, a gente quer saber. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.